Meu querido, você vai conferir agora as notícias do Brasil e do mundo em apenas um minuto. Bandidos em fuga jogaram sacos de dinheiro pela janela do carro após assaltar em uma loja no Chile. As notas ficaram espalhadas pela rodovia e foram recolhidas pela polícia. Seis homens foram presos. Um avião de pequeno porte caiu no mar do Caribe. Além do piloto, cinco passageiros estavam a bordo da aeronave, que saiu do México com destino à cidade de Limon, na Costa Rica. O corpo de uma criança e de um adulto foram localizados no final de semana. O macaco foi filmado indo ao funeral de um homem que costumava cuidar dele e o alimentar. O cuidador, de 56 anos, morreu após uma doença súbita. Quem esteve presente no funeral se impressionou com a atitude do animal. Uma mulher escapou de ser vítima de um assalto na cidade de Macapá, no Amapá. Uma câmera de segurança flagrou a ação dos criminosos que rondavam o local. A mulher avistou os criminosos e se trancou. Os assaltantes ainda tentaram estourar a porta e depois fugiram.